Eu pensei em te ligar, falar de algumas coisas que ando pensando Então resolvi esperar por outra ocasião que nunca aconteceu Foi então que me arrependi, pois não falei e hoje eu vi Que não causaria mal ao mundo Será que você consegue me atender? Sou apenas um cara como um Hoje eu me irritei por causa de uma bobagem sem importância Você me olhou e não entendeu Em seguida me perguntou Você não acha que exagerou? Foi então que eu acordei Refleti e me desculpei Por ter me irritado Sem razão Será que você consegue me atender? Eu sou apenas um cara como um Eu tenho minhas loucuras e algumas perdições Como toda criatura Eu busco explicações Eu sou apenas um Um cara como um Eu sou apenas um cara como um Foi então que me arrependi Foi então que me arrependi Pois não falei e hoje eu vi Que não causaria mal ao mundo Será que você consegue me atender? Eu sou apenas um cara como um Eu sou apenas um caracol Eu sou apenas um caracol Uh, you gotta come